Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e todos sejam muito bem-vindos do canal Viva Vida Campos e Flores. Pessoal, eu quero dizer para vocês que o vídeo de hoje vamos aqui no maracujazeiro enquanto é bem de manhãzinha. Ontem à tarde eu dei uma passada por ali, mas já estava bem tarde, gente. Então, tem bastante maracujá no chão e a semana passada foi bastante corrida, que nem nos maracujá eu fui. E olha, o sol vem apontando ali, ó, vem brilhando. Vou mostrar a parte do sol para vocês verem, olha. Aqui é a parte que o sol nasce. Então, eu estou aqui do outro lado. Olha só! Então, eu vou sair nessa parte de baixo aqui e aqui começa aqui o nosso jardim, do outro ângulo. Acho que vocês... Acho que eu nunca filmei daqui para lá, né, gente? Então, eu vou... Convido vocês para ir comigo até ali para colher esse maracujá, gente. Deixa eu abrir esse portão aqui. É um outro portão da saída. Está bem fresquinho agora de manhã, gente. Olha só o tempo. Hoje vai dar um sol bacana. Olha só a família filó, gente. Já está tudo aqui, ó. Ei, Max! Dá um oi lá para o Max, né, o nosso inscrito. Eu vou mostrar para vocês... Eu deixei um pé para trás sem podar. Eu vou mostrar como que eu faço a poda para vocês. O alicatinho está aqui, ó. E aqui tem bastante maracujá caído no chão. Vou mostrar para vocês. Ó! Aqui já caiu tudo, gente. Está verde. Essa parte aqui, olha. Essa parte aqui, gente, que está... Ó! Está vendo que não tem quase maracujá? Olha ali no chão. Tanto que caiu de maracujá, ó. Eles madurecem e caem. Olha ali. Onde tem mais maracujá, né? Eu vou lá fazer a poda junto com vocês, que eu prometi um vídeo para vocês. A poda. O restante eu já tenho podado tudo. E não fiz o vídeo. Agora eu vou fazer o vídeo do pé que eu deixei para trás. Se esse é um, é dois. Eu fiz a poda. E vou mostrar para vocês como aqui já... Olha! Já produziu bastante, gente. Eu não sei nem quantas colheitas eu já fiz desse lado aqui, ó. Esse ângulo aqui. Até aqui nessa madeira. Mas produziu muito mesmo. Não sei se foi uns... Acho que quatro sacos de maracujá eu tirei desse pedaço aqui, olha. Até tem um meio saco lá para tirar a polpa para guardar. Olha aqui, gente. Esse aqui, a mosca andou beliscando ele, ó. Está vendo? Já não está um maracujá lisinho. Ele está franzido. Esse aqui, ela não mexeu, ó. Então, tem uma mosca que ela enfinca, né? Eu não sei se ela chupa a seiva do maracujá. Aquela seiva branquinha que tem dentro. A gente não vê. Mas está por dentro aqui da casca. Esse aqui também está meio franzido, ó. Não estava assim. Eles não estavam atacando. Agora, acho que eu vou ter que tomar uma decisão mais drástica aqui. Então, o que esse maracujá leva, gente, é só folhear. Cada 15 dias eu passo uma folhear nele. Para os frutos saírem mais bonitos, né? Olha aqui, ó. Hoje mesmo eu vou passar folhear nele. Olha esses dois frutos aqui, que está bem bonito, bem saudável. Está vendo? Está lisinho. Esse aqui também. Esse aqui, a mosca já mexeu nele, ó. Está vendo aqui, ó? Ele já ficou deformado, gente. Ó. Então, a gente tem que cuidar. Esses que estão no chão, está tudo bem saudável, ó. Vou pegar um aqui. Ó. Bem cheinho, bem pesadinho. São um maracujá que a mosca não mexeu nele. Eu não sei dizer o nome dessa mosca para vocês. Eu vou dar uma pesquisada e logo eu digo para vocês na outra colheita. Porque eu gosto, quando eu venho colher, mostrar para vocês. Esses maracujá que está produzindo aqui, são as ponteiras do maracujá, gente. Olha só. Quanto maracujá tem aqui. Veja que coisa linda, olha. E ele está encontrando com aquele outro pé lá. E logo, logo, esses arames que vocês estão vendo. Vou mostrar para vocês. Esses bambus aqui, ó. Está vendo? Que era a antiga estufa de tomate. Ó. Esses arames aqui, logo, logo, vai estar tomado de maracujá. De ramificação deles. Olha onde que está. Olha aqui, gente. O tanto de floração que vai abrir aqui, ó. Eles ficam tudo em pézinho, assim. Olha aqui. Quanto maracujá. Dá para ver? Olha. Daqui dá para ver, né? Está vendo? E os pés deles já estão todos bem ramificados. Os pés novos. Vou mostrar aqui para vocês. Se eu puxar um pouquinho o zoom, para mim não subir até aí em cima. Olha. Então, tem maracujá plantado aqui até o meio da estufa. E de lá para cá é maracujá doce. Aqui, tá? Olha. É esse aqui que eu deixei, gente. Então, eu vou começar já a... A tirar os brotos. E mostrar para vocês como que é que eu faço. Aqui, nesse pé que eu vou mostrar para vocês, eu já... Eu já tirei os brotos dele. Vou mostrar agora. Aqui, ó. Está vendo? Ele tem um pé mestre aqui. Olha só. Aqui ele saiu. Deixei aqui só um gancho, ó. Então, ele subiu já. Ele teve uma força tremenda, gente. Olha só. Olha onde ele está. Vou mostrar para vocês. Olha a força que ele pega. Olha que bonito que está. Então, pegou uma via aqui e a outra está aqui. Está vendo, ó. Então, estão todos assim com bastante força, já com bastante ramificação. E já, já ele vai soltar os casulinhos dele para dar a floração para sair o fruto. Olha. Esse aqui, ó. Está vendo? Olha. Esse é o pé mestre. Então, esse aqui, ó. Está vendo? Eu vou ter que tirar tudo. Eu vou deixar essa via e esse aqui. Aqui eu vou tirar, ó. Está vendo? Eu vou cortar aqui para manter a força dele, gente. Ó. Aqui eu tiro, ó. Está vendo essa via aqui? Que sai aqui do pé mestre. Então, ele vai sair. Aqui tem outra. Então, eu vou cortando assim e vou tirando do meio do outro. Ó. Está vendo aqui, ó. Ele já está até amarradinho aqui junto com os outros, esse broto. Mas é porque para ele não ficar caindo aqui. Eu vou limpar ele bem limpinho. Ó. Ele está amarrado aqui por isso. Olha quanto. Eu acho que esse aqui não é o pé mestre dele. Deixa eu ver. Está aqui. Eu vou tirar e vou guiar ele certinho. Olha como é que ele está com a ponteira tudo caída aqui. Está vendo? Não pode. Olha. Então, ele já está passando da hora de pegar o arame. E para soltar os casulos. E depois o fruto, gente. Olha que bagunça que está. Se deixa assim, esse pé mestre aqui, ó. Não vai para frente. Porque ele não tem força, né? Porque os brotos tiram todinha a força dele. Gente, então, essas ramas aqui é que eu tirei, né? Das brotações dele. Deixei dois ganchos, olha. Está vendo? E ele está bem feio o pé. Eu vou dizer para vocês que ele está feio. Por que ele está feio? Porque as brotações, a fertilização estava tudo indo para os brotos, gente. Olha aqui. Olha como é que está feio o pé mestre, olha. Mas já já ele vai se arribar porque ele está limpo. Esse ganchinho aqui também tem que tirar, ó. Dos lados. Ele vai soltando o gancho dos lados. E o pé mesmo vai ficando chupado, né? Vai ficando sem fertilização. Agora, essa rama aqui daqui uns dias eu mostro para vocês para ver como está. Vai ficar bem bonito esse pé aqui. Quanto esse aqui, ó. Quando eu cortei, odei os outros que estão aqui. Ele ficou assim, olha. Está vendo? E aí ele começou a soltar a folha nova. Olha lá como é que está bonito. Está vendo? Mas esse aqui já já vai ficar bonito. Olha como é que ele está desmilinguido, gente. Bem feio mesmo. Porque, olha, os brotos estão assim impecáveis de bonito, olha. Olha que coisa mais linda o broto, olha. Então, era broto que estava fazendo o pé ficar feio. Essas brotações aqui matam o pé e os brotos ficam bonitos. E aí os maracujá saem miúdo. Não vou dizer que não produz aqui o outro gancho aqui do outro, ó. Tem que estar tirando. Eu tenho que estar com esse alicate aqui direto, cortando os ganchos, porque senão não sai, gente, maracujá bonito. Sai maracujá miúdo, sabe? Então, por isso que é importante a poda, né? Para deixar o pé bem forte e sai frutos fortes também e bonitos. Gente, eu acho que eu expliquei um pouquinho desse maracujá para vocês, né? O que eu sei, eu passei para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, que o vídeo já está bem extenso. Muito obrigada a todos que me acompanham. Os novos que aí vêm chegando. Eu já peço que vocês venham deixar o seu like para ajudar no canal, que é bastante importante, gente. Eu vou colher esses maracujá aqui, ó. Agora. Vocês já viram que tem bastante aqui no chão. E o meu muito obrigado a todos. Gratidão a todos vocês que estão deixando aí o seu like. E deixem os seus comentários também, que eu vou respondendo aos poucos, gente. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Beijo no coração de todos e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí